Música Candidato Presidente da República, Zé Ramos Horta considera Problema Educação, Laos, Questão, Sistema, Maibé, Questão, Alocação, Orçamento Necessário Zé Ramos Horta, Ratou Questão, NEM, durante a participação e a programa Grande Entrevista e Estúdio 2, Gementife Bebora Candidato Presidente da República, NEM, ATT, Ministério da Educação tem que ir à preparação dia com a professora Sira ter requisitos never reconhecido no local Escola Medicina ou de Prepara Médico Timorão Zé Ramos Horta, Alocação, Orçamento e Setor Educação tem que ir à preparação dia com a professora, qualidade, infraestrutura não aumenta o samba, programa Merenda Escolar Indispensável, aí atualmente o problema, qualidade, professor Sira Qualidade, Sira, na preparação, qualidade Sira, na disciplina, qualidade Sira, na conforto Sira, na dignidade, qualidade para infraestrutura, lá os luxo mas a escola tem que ir à consideração da saúde pública, significa que tem que ir à saneamento à escola, Sintina, BMOs, governo tem que estar ao São Leutão à merenda escolar, a boa tarde, portanto, lá geralmente, depois, a gente considera, claro, política educação, não é bem, lá os novidades, lá os fundos Sintina, Luque Danielara, há o debate, oi, 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 participamos, e a questão, lá os sistemas, enquanto, né, mas vê, decisão, a questão é, alocação, orçamento, né, vê, necessário. Sira Muzorta explica, além de investimento e o setor educação, tem que investirmos e o setor saúde, na agricultura, no nebo, ele garante segurança alimentar. Governo tem que aloca-se entre o materno e infantil e a território nacional, no reforço ao programa Serviço Integrado Saúde Comunitária ou de Visita Comunidade. Felicitas Borges, Dilma Suzetti, Ziemén.